Música Hoje, dia 13 de setembro, celebramos mais um santo muito especial, que é São João Crisóstomo. Doutor da igreja, boca de ouro, alma de anjo e coração de pai. É o santo desse dia. Ele nasceu numa família distinta em Antioquia no ano 348. E depois da morte de seu pai, sua jovem mãe tratou de providenciar os melhores professores deste amado menino. João nasceu com alma monástica, tanto que, por duas vezes, passou anos no silêncio do deserto. Por causa da precária saúde, voltou da vivência religiosa mais retirada e em Antioquia foi ordenado sacerdote. Famoso devido ao seu dom de comunicar a palavra de Deus, Crisóstomo não demorou a abraçar a cruz do governo pastoral da diocese de Constantinopla, já que o imperador fez de tudo para isso. Ao perceber a má formação do clero, entregue a ambição e a avareza, o santo começou a exigir vida de pobreza e simplicidade evangélica daqueles que precisavam ser exemplo para o rebanho. Devido aos naturais atritos com o clero e fervorosas pregações contra o luxo e moralidades de vida social, São João teve problema com a Imperatriz Eudóxia, que começou um movimento causador de seus dois exílios, sendo que, no último, os sofrimentos da longa viagem, os maus tratos foram mortais. Amado pelo povo e respeitado por todos, São João Crisóstomo morreu no ano de 407 e deixou, além do belo testamento dos dez anos de pontificado, suas últimas palavras, as quais resumiram a sua vida. Glória seja dada a Deus em tudo. Por mais uma história de fé que alguém já nasceu praticamente para essa vida de santidade. Também a trilhou aqui na sua caminhada terrena e hoje, lá do céu, pode interceder por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós!